Fala pessoal, o Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões e hoje eu vou falar rapidamente a respeito do cartão de crédito Neon que está surpreendendo de forma positiva com alta taxa de aprovação Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais então já deixe abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos e se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você participar da entrega conosco de forma totalmente gratuita, ok? e agora sem enrolação, sem mais delongas, vem comigo! Bom meus amigos, se vocês são clientes do Serasa e costumam manter os seus dados sempre atualizados o Serasa vai começar a enviar para vocês notificações de cartões de crédito que estão com alta taxa de aprovação, tá? com alta taxa aí de dar certo a aprovação do cartão, ok? então é interessante você estar atualizando seus dados no Serasa pois pode vir para vocês muitas ofertas de cartões de crédito que podem ser uma boa para você eu particularmente já consegui vários e vários cartões de crédito através do Serasa com ótimos limites, né? por conta de eu estar com os dados atualizados do Serasa e dessa vez mais um inscrito aqui do nosso canal que foi surpreendido de forma positiva com o Serasa, galera é isso mesmo como vocês podem ver na tela sem enrolação inclusive já quero que vocês me contem aí abaixo se vocês já conseguiram algum cartão de crédito através do Serasa, tá? o limite foi bacana? Valeu a pena? deixa aqui abaixo e aí na tela fala o seguinte Neon, chance de aprovação alta Neon Visa Internacional Gold cashback de 0,5% e anuidade gratuita e aí quem informa que o limite disponível nesse ciclo de solicitar vai ser de R$ 3.000 com anuidade zero então meus amigos, duas informações que eu quero deixar aqui para vocês a respeito da indicação de cartão através do Serasa, tá? primeiramente, se tiver com alta taxa de aprovação significa dizer que pode sim dar certo esse cartão de crédito para você, ok? e a outra informação a respeito do limite, né? geralmente quando eu mostro o limite aí disponível é porque tem mais de 70% de chances de você ser aprovado nesse cartão, ok? agora se eu estivesse mostrando a opção limite a consultar provavelmente essa proposta não iria dar certo, ok? a chance era mínima então se você tem oferta de cartões no Serasa e está informando que a chance de aprovação é alta e também está informando o limite então você pode estar solicitando, né? pode sim dar muito certo para você essa opção de cartão do Serasa então tá aí pessoal essa informação para vocês a respeito da parceria do Serasa, né? com várias empresas, nesse caso aí com o Neon, né? onde esse cliente pode solicitar esse cartão de crédito com alta taxa de aprovação e ainda obter o limite de 3 mil reais, né? é aquele negócio, galera o não nós já temos, né? então vamos tentar, né? vai que dá certo a chance de aprovação está alta e também a gente está mostrando o limite disponível aí caso esse cliente venha a ser aprovado, ok? e você já solicitou algum cartão de crédito pelo Serasa? foi aprovado? deixa aqui nos comentários vou ficando por aqui um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri